xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pelo seu casamento eu quero apresentar o seu casamento a deus e deus vai passar com seu poder sobre o teu casamento a sua união deus vai renovar a sua aliança deus vai fortalecer o seu casamento tudo que está atrapalhando tudo que está se levantando contra o seu casamento vai cair por terra em nome do senhor jesus todo tipo de laço todo tipo de embaraço sobre o seu casamento vai sair toda amarração toda obra de feitiço para atrapalhar a sua união o seu casamento vai cair por terra em nome do senhor jesus eu vou estar orando na autoridade e poder do nome santo e poderoso do senhor jesus e todo mal tudo que atrapalha a sua união o seu casamento vai cair por terra em nome do senhor jesus mas antes antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em primeiro aos corintios capítulo de número 7 versículo de número 5 que diz assim não vos defraudeis um ao outro senão por consentimento mútuo por algum tempo para vós aplicar diz em oração e depois ajuntai-vos outra vez para que satanás vos não tente pela vossa incontinência amém e amém nós não devemos ficar se isolando em nosso casamento nós não devemos se negar para o nosso marido para nossa esposa é o que a bíblia está falando ela está dizendo para não defraudar um ao outro o homem ou a mulher nós temos que cumprir o nosso papel papel de marido papel de esposa dentro do casamento nós temos que fazer com que o nosso casamento não fique defraudado a não ser que seja por consentimento mútuo quando for aplicar em oração até mesmo se você for fazer uma campanha de jejum e oração você mulher tem que ter o consentimento do seu marido você marido tem que ter o consentimento da sua mulher da sua esposa você tem que saber que o marido e a mulher tem as suas necessidades necessidades dentro do casamento se você fazer um jejum você aguenta mas a pessoa que você é casado não suporta não aguenta você tem que cumprir o seu papel de marido e de esposa não defraudar o seu casamento para aplicar em oração e isso tem que ser em pouco tempo é o que a bíblia nos orienta por causa de satanás o inimigo satanás quando ele vê a outra parte fraca ali sem o relacionamento sem o consentimento ele entra com os os dados inflamados sobre a cabeça da pessoa amada entra com a pomba gira entra com os demônios ele começa a trabalhar para ver traição para pessoa cair para pessoa ser tentada então isso acaba enfraquecendo a outra pessoa e deus ele nos orienta a não estar deixando a outra pessoa a não ser que seja por consentimento mútuo você tem que ter a consciência que você quando casou você fez uma aliança e nessa aliança é uma concordância a tudo que você for fazer você tem que fazer em concordância com seu marido e com sua esposa para você não ter problemas em seu casamento eu vou estar orando eu vou estar apresentando o seu casamento a sua união a deus e deus vai passar com poder e autoridade e vai fortalecer o seu casamento nesta oração você vai ver o seu casamento mudar no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que está com problemas em seu casamento esta pessoa pai que precisa fortalecer a sua aliança o seu casamento pai que o senhor vai passando com teu poder que o senhor deus vai passando com tua autoridade sobre o casamento sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus todo mal toda assolação tudo que tem atrapalhado tudo que tem ser lançado para acabar com este casamento para enfraquecer esta união eu repreendo agora vai saindo do casamento vai saindo da vida deste casal vai batendo em retirada agora pare de atrapalhar esta vida este homem esta mulher em nome do senhor jesus vai saindo da vida do marido vai bater em retirada agora da vida da esposa você esposa você esposa você espírito de bomba gira que recebeu oferenda para destruir este casamento eu te repreendo agora bate em retirada no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor jesus vai saindo da vida vai saindo da vida vai saindo da vida vai saindo da casa você que tem colocado nojo entre o casal bate em retirada agora saia deste marido saia desta esposa você que tem colocado perturbação você que tem colocado o pensamento ao contrário em nome do senhor jesus em nome do senhor jesus eu te repreendo agora bate em retirada vai pegando toda a sujeira toda a imundiça toda a perturbação que você tem colocado na vida deste casal bate em retirada agora sai em nome do senhor jesus pai que o senhor vai fortalecendo que o senhor deus vai passando com teu poder com teu espírito santo vai entomando pai dando sabedoria para esta esposa para este marido pai que o senhor repreenda todo mal tudo que tem atrapalhado deus vai colocando pai no seu lugar pai que o senhor deus traga felicidade de volta para este casal traga o amor de volta sobre este casal que anda sofrendo ataques do inimigo Deus que o senhor pai fortaleça a união que o senhor deus fortaleça pai aliança entre este casal em nome do senhor jesus pai vai passando deus sobre cada pedido de oração vai enxugando pai a lágrima desta mulher que chora esta mulher que clama deus pelo seu casamento esta mulher que pede o pedido de oração pai vai visitando deus o seu casamento vai visitando pai a sua união vai tirando deus todo mal toda perturbação da vida da casa da família desta mulher aqui nos comentários em nome do senhor jesus pai que o senhor passe na vida deste homem que o senhor deus vai passando com teu poder sobre a vida deste marido que o senhor deus vai renovando pai a união que o senhor deus vai renovando a aliança que o senhor deus vai renovando a aliança que o senhor deus novo para este marido que o senhor deus tire todo laço todo engano sobre a vida deste marido aqui nos comentários em nome do senhor jesus que o senhor faça tua restauração que o senhor deus este rame do teu poder que o senhor deus tire todo impedimento deste casal que o senhor traga a tua paz sobre esta casa que o senhor traga a tua alegria de volta nesta união deste casal que o senhor faça o novo que o senhor traga o renovo deus para este casal em nome do senhor em nome do senhor jesus é isto que eu te peço deus e já te agradeço amém e amém deus visitou o seu casamento deus fortaleceu o seu casamento a sua casa a sua aliança deus renovou o seu casamento em nome do senhor jesus deus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração deus te abençoe amém 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 Amém.